E aí, boa noite. Vocês estão vendo uma gata em algum lugar na câmera? Pera aí. Yana! Antes de amassar esse neném, meu Deus do céu. Belvete e Renekton. Ah, eu acho que eu vou de... Eu vou com a minha neném. Eu tô viciado nela. Vamos com a bombeira? A gente nunca vai com a bombeira, né? É a bombeira Brian, verdade. Foi então que apareceu o bombeiro Brian. E conseguiu tirar uma perna do meu trigo. Quem que é meu suporte? Soraca. Ah, eu já vou me estressar porque tem talia, né? Já tô estressado já antes de começar. Vou pegar 15. Então vou virar bichinho e vou te lutar também. Que palhaçada é essa? Mano, esse boneco tem tanto mais range que eu. É 600 nessa arma? Ainda bem que a minha Soraca não arregou, senão ia dar muito ruim. Se fosse em mim esse hit eu tinha morrido 100%. Isso não é tão ruim porque a gente tem mais sustain do que eles. Ainda mais que a nossa Soraca acerta o quê? Olha, a Pix aplica corta cura. Isso é palhaçada. Olha, a Pix aplica corta. Outros milênios eu vou ficar preso. De verdade, eu tomei muito tempo de stun ali. Eu queria ter mana nessa fight. Beleza, pô. Eu devia ter ignorado ela e só virado no Aphelios. Não sei se teria sido diferente, mas acho que era melhor. Esse jogo eu não vou conseguir bater na backline não. Vai ser só quem andar pra frente. Ah, faltou um crítico. Acho que a Belvede tá aqui. Ele não tinha castado o God. Preciso de nível 18. Aí fica mais tranquilo bater. Falta pouco. Estamos na metade. Pegassem o que tava. Pegassem o que tava. Ah, droga. Ah, a vidinha dessa Kenga, mano. Se ele tivesse me deixado matar a Lulucha, sai de vivo. Deve ser justo. Deve ser justo. A Belvede trolou. A play certa era só guivar o Dragon. Porque ela devia estar com um trilhão de dinheiro na base. Eu só não fui porque tem uma Thalia muito perto dele. Quem me matou? Ixi, a Belvede. Bom, é o boss do time deles. Eu achei que a Lulu tinha morrido. O shield dela voltou na hora. Ela conseguiu tancar o último auto-ataque que foi nela. Sim, o Eda tristando a Krita e escala com o crítico. E aí, eu achei que a Lulu tinha morrido. Ah, eu achei que a Lulu tinha morrido. A bagulhão tinha morrido. Olha só. É o que é você. É o que é uma série de coisas que eu já tinha morrido. É a randomciação. O Eda tristando o T-4. É o que é umcio que eu já tinha morrido. É o que é uma série de coisas que eu já tinha morrido. A game double speed! Vai se ferrar esse champion, na moral. O Barão que morre mais rápido que o Dragon agora. Nossa, ele morreu. Ah, eu tinha cronômetro! Nossa, eu uso o cronômetro ali na hora do W da Thalia, acaba o jogo na hora. Eu uso o stopwatch e saio com flash. Bom, acabou o jogo anyway, mas podia ter sido muito mais bonito. Nem lembrei. Nossa, imagina se eu uso o stopwatch aqui, a hora que os quatro viraram em mim. E depois tanto faz, eu posso flashar pra cá. Nossa, ia ser muito perfeito. Ia ser beautiful. Nossa, se pobre descer a férias não vai dar dano, mas nem a pau, cara. O Jack está literalmente curando. Enquanto toma. Não, eu faria loja dominique ou GA de último item. Mas acho que GA, né? Mais seguro. Não preciso de loja dominique. Não, meu W foi intencional, mas não foi executado da maneira mais linda possível. Mas foi intencional, não foi... Ai meu Deus, apertei W sem querer. Ia ser lindo. Nossa, ia ser perfeito. O jogo acabava na hora. Ia ganhar MVP ainda por cima. Mas vocês acham que não pode fazer play de ADC? ADC pode fazer play. Oxi. Não virou crime fazer play. Todo mundo paga pau pro Titã. O Titã faz play toda hora. E também, às vezes, faz umas cagadas tentando fazer play. Coisa mais normal do mundo. Não tem nada de errado. Seja mais normal quando falava para a frente. Seja mais normal do mundo. Seja mais normal do mundo. Seja mais normal. Legenda por Sônia Ruberti